Pegadinha? Sim. Então segura aí que vai começar. Pegadinha, né? Então eu não te peguei na TV. Tudo bem? Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Você já viu nossa promoção aí? Compre um salgado e eu ganho uma torta grande por um real. Boa, hein? Você viu aí? Então, não acontece. Tá com fome? Um pouquinho. Faz parte, né? E ririnha também tá vendendo, hein? Gente. Obrigada. Nada. Gente, apelido. Boa. Boa. Fazendo essa promoção aí sempre. Você já quer a torta, Jair, pra... Você é bom? Essa torta é de quê? É da grande. Dá uma dessa. Quer agora? Quero. Agora mesmo? Então toma. Essa aí. Deliciada. O quê? Não. Oh, 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 oh. Tá, deixa eu só falar. Deixa eu só falar. Pera. Não, a empresa pediu pra... Você é doido, vagabundo. Aqui, ó. Compre um salgado e ganhe uma torta. Ah, eu tenho culpa. É, perdeu um realzinho. Já era. É nóis. Você viu, gostou aí da promoção? Ah, ganhou uma torta ainda? Ganhou uma torta grande. Você tá com cara de fome, velho. Tô com fome. Tô com fome. Tá, não tá? Andou pra caramba hoje. Sai de ter visto agora. É mesmo? Demorou, cara. Um real. Peraí. Você quer pagar já, né? É. Vou fechar o... Fazer o fechamento já. Uma coxinha. Coxinha. Você tem que atirar aí, velho? Tem? Só um momentinho aí que eu já te pego. Acabou essa coxinha. Gostosa, né? Você não viu a torta ainda, velho? É, velho. A torta é uma delícia. E é da grande ainda? Tá. Você quer a torta já? Ah, pode ser. Pode? Rebenta aí, velho. Pode ir comendo aí. Detonando aí, velho. Vai querer a torta agora mesmo? Pode trazer, velho. Tá legal? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É a promoção, hein? Compre um salgado e ganhe uma torta da grande. Ah, moleque! Mas o moço... O quê? Não é de comer a torta, não? Guarda pro mundo, irmão. Quero ganhar seu real. É, nóis. Devolver o quê? Vai discutir lá no caixa, lá, irmão. Seu louco. Ainda tá aí, ainda demorando aí pra comer essa coxinha. E eu louco pra te dar a torta. Mané. Compre um salgado, ganhe uma torta por mais um real. Por um real. Por um real. Opa, beleza. Senta aí, mano. Dá vontade aí. Vai ser uma coxinha mesmo, tá vendo, por favor. Vendeu tanto, velho. Vendeu muito, mano. Começo aqui, não vejo a hora de comer a torta logo. Ah, é? Você já quer a torta já, mano? Ah, eu aceito, irmão. Então vai arrebentando aí, mano. Torta, né? Torta, torta. Não, a torta. Ah, tá me tirando, irmão. O que é, mano? Não, a promoção... Não, a promoção... Não, não. Não, não. Não, não. Por quê? Tem educação, rapaz. Fala de boca fechada, mano. Você vai fazer o quê? Você vai dizer que o irmão se tá enrolado. Trazer os irmãos? Vai ser, você vai ser. Traz lá. Pô, isso aí é fora, velho. A casa vai cair. A casa vai cair pra mim, maluco. Vai. 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 Não dá. Você é muito pesado, meu. Não consigo. Você não consegue carregar em nada. Olha aí, hein. É comigo mesmo, hein. É coisa nova no mercado, hein. Olá, senhora. Olha o carregador. Eu tô precisando de um. É que carrega essas pilhas aqui. A grande. A média, a pequena, de controle. De repente você tem filho que tem pedinho. Aí eu resolvi lançar o carregador dessas pilhas. De todas? Os caras tão bravos comigo, viu? Pô, como é que o cara conseguiu? Carrega qualquer pilha. Tá vendo? Beleza? Depois eu tenho dinheiro. Pegadinha, Edita. Não te peguei na TV. Beleza. Chega aí. Põe aí no chão. Vendeu mais um aí? Põe aí, ó. Vai só te mostrar como é que é. Vai. Volta. Aí dá na mão dela. Valeu, pica-pau. Volta lá pra árvore lá. Colocou as pindas, tá vendo? Ah, eu vou descer pra praia amanhã com o meu menino. Carrega também. Desapilha pegando. Isso aqui é um carregador de pilha. É. Carregador aí, um produtinho novo aí que eu tô... Mas carrega o celular na bolsa, normal? Não, não. Carregador de pilha mesmo. Aqueles relógios de paredes também, não? Pilha. Pra controle remoto. Não sei se você é casada. Se for, tiver filho, o carrinho do bebê. Quinze reaisinho. Não, aí você me pagando os quinze reais, já vou trazer já o... O que você tem? Quinzão. Coisa fina, meu. E aí, e aí, e aí. Hoje o dia tá bom, hein? Vendeu mais um aí? Põe aí, só mostra pra ela. Leva até ali. Opa, olha aí, ó. Aí, tá bom, volta. Pera aí, ó. Só um momentinho, ó. Vamos rir, vamos rir. Ah, eu vou pra praia amanhã. Carrega também pra praia. Eu não te peguei na TV. É, é assim mesmo. Então você vai devolver meu dinheiro. Não vai ter dinheiro. Dinheiro eu não tenho. Ô, não, o que que foi? O que que foi? Não, não, filho. Esse daí é o carregador. Eu fico com ele pra você que é muito. Tchau, filho. É, tá bom. Olha, é dessa daqui, ó. Carregador de pilha. Tá vendo? A carrega dessa. Da grande. A pequena. Entendendo? É dessa pilha que eu tô falando. Quanto que custa? Quinze conto. Quinze reais. De caminhão? É. Quanto? Fiz quinze pra você, eu te dou o troco já, já. Amorou? E aí, Toninho, beleza? É nóis. Hoje o bagulho vai ser louco. O carregamento tá forte, gente. Parceiro aí, grande delícia. Beleza? Põe no chão. Não, irmão, pera aí. Não tô entendendo. Calma aí. Não, pera um pouco. Só segura aqui pra mim. Ó, vou colocar aqui. Ó, uma. Ó. Você não vai correr, não. Duas. Pera aí. Aí. Não, você carrega aí, mano. Não, eu não vou dar nada, não. Sensacional essa pegadinha. Bem bolada. Carregador de pilha. Pilha comum, pequena, média e grande. Quanto que é? Quinze quanto? 22, já, já. Comecei agora. Tem que ir embora. E aí, já vendeu um aí? Mostra pra ele. Vendeu um aí pra nós? Só um minutinho. O patate aqui, ó. Aí. Ó, chefe. Aí que que funciona, ó. É um cara de pau. Pera aí. Isso, você puxou? Ó. Colocou a pilha aí, você carrega pra onde você quiser. Vamos lá, aí. Tá? Pera aí, pera aí. Hã? Uma que tem que me dar o troco e outra que eu não tô entendendo com esse teu carregador aqui, cara. As pilhas não tá aí dentro? É isso aí. Eu trabalho com esse produto, entendeu? É isso aí. Dá o meu dinheiro de volta. Eu não quero isso aqui, não. Leva pra você. Eu falei, já te ensinei. Aqui. Dá bolsa. Dá bolsa. Pera aí, rapaz. Pera aí. Dá bolsa. Pega. Pega. Pega a bolsa. Pega a bolsa. Pega a bolsa. Pega a bolsa. Pega a bolsa, rapaz. Carregador de pilha, tá? Tá. Entendeu? Qualquer tipo de pilha, carrega pra... Hã? Quinze reais pra você. Pode confiar que aqui é pessoa do bem. Fala aí, Toninho. Beleza, irmão. É nóis. Beleza aí, irmão. Olha, mostra pra ela. Vendeu mais um? Vendeu mais um? É isso. Ó, vou pôr aqui, ó. Essa é a grande. Não, pera aí. Eu não te peguei na TV. Puxa aí. Puxa aí. Já tá caigando. Vamos rir. Vamos rir. Vamos rir nesse domingo. Ó. Caramba, bateu daí. Ô. 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 O carregador aqui, o seu carregador. Seu carregador. Pega, 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 pega. Ô. 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 Pera aí, ó. Ô, pera aí. É uma brincadeira. É brincadeira. É brincadeira ali, ó. É brincadeira. Ô, é brincadeira ali, ó. Dá um tchauzinho na câmera escondida lá do João Kleber. Olha a trama. Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir nesse domingo. Eu já falei, tá? Próxima vez, que quando você for marcar, avisa que é com altura. Porque você sabe muito bem que eu tenho medo de altura. É. Esse daqui, esse trabalho... Desculpa. Você pediu aqui. É um cara de pau, meu. Não, pode ficar aí. Pode, eu sou profissional. Sensacional essa pegadinha. Muito boa. Muito boa. Qual que você fez aqui, você vai falar ou tem. Calma aí, eu vou pagar, mas calma. Tá, mano. Vai e desce aí. Que barulho. Pera, deixa eu tentar descer, ó. Eu tô com o meu todo de choque aqui, ó. Sou tudo louco, meu. Não, não tem nada com isso. Ó. Vai, mano. Vai. Eu queria não sair daqui, mano. Você tá comendo pão com capim ainda. Fica aí. Quanto que é? Seis pão. Fica aí, trouxa. Ei, paredão, hein. É nisso. Não acredito, viu, velho. Opa, bom apetite aí, hein. Medo de trabalhar em altura. Vou. Lá vai, lá vai. Ai, do céu. Ai, do céu. Eu não gosto de altura. E aí, velho, tá louco? Mano, você vai pagar isso aqui. Come esse lado aqui da batata aqui, ó. Eu não vou pagar isso aqui, não. Você pegar a batata aí, ó. Dá pra comer. Calma, meu. Só tô falando. Você já tá todo estressado comigo. Tá louco. Não, mas você tá todo estressado. E aí? Quanto que é o prato? Dez porco. Se vira, sabe? Sofrer. Lá vai. Mais uma vítima. Depois é você querer trabalhar sabendo que tem medo de altura. E o cara pegar e ainda querer falar pra você. Não, pode vir. Ai, 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 ai. Porra. Ai, c******. O que que é isso, meu? Pera aí. Ó, você tá pensando o quê? Pensando o quê? O que é isso? Você gosta de cerveja? Não, eu não. Pegadinha, né, Dito? Eu não te peguei na TV. Não, 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 não. Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir nesse domingo. Eu pago, põe o quanto que é, põe, né? Mais ou menos cinco reais. Vocês vão pagar. É sensacional essa pegadinha, ó.